Olá! Começa agora o Boletim Igreja no Brasil. Confira as principais notícias desta semana. Na quarta-feira, dia 24 de julho, o Papa Francisco nomeou o padre Jorge Piorezan, atual pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. O Papa acolheu um pedido do arcebispo de São Paulo, o cardeal Odilo Scherer, de poder contar com a colaboração de um bispo auxiliar. A presidência da CNBB enviou saudação ao novo bispo. De 19 a 22 de julho, a Arquidiocese de Goiânia sediou a 11ª edição do Mutirão Brasileiro de Comunicação, o Muticom. Durante os três dias, representantes de 22 estados brasileiros participaram de palestras, simpósios e oficinas, Com o tema Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social, o evento refletiu sobre os caminhos e as perspectivas das relações entre a Igreja Católica, a sociedade brasileira e a cultura contemporânea no campo da comunicação. O presidente da Comissão para a Comunicação da CNBB, Dom Joaquim Moll, abriu os trabalhos e esteve presente em todos os dias do evento. Em nosso portal, você confere matérias sobre o evento e um vídeo produzido pela PASCOM, do Regional Sul 2 da CNBB. Os novos bispos da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB se reuniram pela primeira vez na sede da CNBB em Brasília, nos dias 22 e 23 de julho. Na reunião, os bispos analisaram o panorama geral da situação da comissão, os projetos adjentes e ações além fronteira que a Igreja no Brasil mantém com países como a Guiné-Bissau, Timor-Leste e Haiti. A comissão também começou a desenhar um esboço do planejamento para o quadrinho 2019-2023. No portal da CNBB, você pode conferir mais sobre a reunião. Confira também matérias especiais sobre a canonização de Irmã Dulce, entenda o que é e como funciona a Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos e já está disponível nas edições CNBB o livro sobre o Programa Missionário Nacional 2019-2023. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Até a próxima!